Brasil Flash Internacional, diretamente de Carnaval da Praça São Marcos do Carnaval de 2019, Carnaval de Veneza, personalidades aqui que podem falar a minha direita, primeiro as dame, o que significa o Carnaval de Veneza para vocês? A Carnaval de Veneza para mim é uma joia, é diventar bambini, e depois é a possibilidade de dichiarar o que um pensa na vida. Eu tenho um mensagem com este vestido, porque este vestido foi feito para levar avanti a luta contra a homofobia. L'homofobia, grazie, é muito importante para todo o mundo. Eu diciamo que o meu vestido não é proprio em tema, pode ser uma luna, uma noite na luna, mas estamos sempre a livello do céu. A livello do céu, sim, é primavera, é primavera, é primavera, é primavera, é primavera, é primavera, é primavera. Tenho tempo, perché é uma joia partecipada ao Carnaval de Veneza. Sei italiano? Sì, italiano. Dove? Savona, vicino Genova. Vicino Genova? Genova? Genova. Liguria? Sì. Ok. Perfetto. E lei? Savona, vicino Genova. Guarda! Guarda! Quella lente lì e dice una frase che resume la Carnaval de Veneza per todo o mundo. Allora, venite al Carnaval de Veneza, perché il Carnaval de Veneza è una tradizione che porta gioia in tutto o mundo. E lei guarda lì e dice cosa significa il Carnaval de Veneza per todo o mundo. Il Carnaval de Veneza è una gioia partecipare perché è come ritornare bambini e accoglie tutte le persone del mondo indistintamente dal colore della pelle. Carnaval di Veneza 2019 for you worldwide. Pleas e un flash TV. Marco Balena porta la pace. Dico bene. Anche. 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 Obrigado.